organismo, certo? Nas dietas restritivas. E como que ele faz isso? Ele é uma molécula de beta-hidroxibutirato, certo? Endógena, é muito semelhante a ela e ela participa do ciclo metabônico do ácido cítrico, certo? Levando energia para a célula através do acetil-CoA, como você pode ver aqui, ó. É metabolizado em acetil-CoA no ciclo do ácido cítrico e leva energia para a mitocôndria. Você que não sabe o que é a mitocôndria, é a nossa célula, é a nossa usina biológica de energia. Ela utiliza a glicose como fonte de energia e na falta da glicose ela utiliza os corpos cetônicos como fonte de energia. E nessa estratégia para poder perder peso rápido, a gente está utilizando a estratégia da dieta cetogênica. Por quê? Porque o seu corpo já vem em um estado acostumado de utilizar picos de insulina, glicose como fonte de energia. Quando você muda a fábrica tem uma grande tendência, uma grande tendência não, acontece uma mudança radical biológica no seu corpo e o seu corpo ele precisa trabalhar para queimar energia e fabricar energia, certo? Então, para isso acontecer, ele vai utilizar as gordurinhas que estão estocadas no seu corpo até ele acostumar com esse processo. E se você já vem com déficit calórico nessa dieta e já utilizando a estratégia da dieta cetogênica, com certeza você vai ter bons resultados. E o que acontece? Você utilizando o Gol BHB como estratégia aqui, você pode ver aqui embaixo tem estudos em vitro mostrando que ele melhora a performance nas dietas restritivas. Qual que é a função desse medicamento? Ele vai melhorar a dieta? Não, ele não vai melhorar a dieta. Ele vai te dar mais energia, ele vai te permitir ter mais energia ao longo do dia para realizar suas tarefas, certo? Então o que ele vai fazer? Ele vai melhorar a sua performance biológica do seu corpo. As suas usininhas, sua mitopôndria que precisa de corpos cetônicos para produzir energia, nesse caso dessa estratégia, ele vai melhorar essa estratégia no contexto geral. Se você gostou desse vídeo, se você gosta desses vídeos que às vezes eu trago aqui na frente do meu computador na tela do meu computador para você aprender um pouco mais comigo do conteúdo científico da onde eu trago, certo? Se inscreve no canal, curte esse vídeo, deixa eu saber, deixa nos comentários fala assim, Julio, eu gosto quando você traz informações aqui da tela do seu computador muda um pouquinho o estilo só de você falando aqui com a gente através da câmera, certinho? Grande abraço, tchau, tchau e a gente se vê no próximo vídeo onde eu vou falar do melão de São Caetano, certo? Aquela frutinha vermelhinha, bonita que vai passar aqui nos cards também. Tchau, tchau, grande abraço e a gente se vê!